Em pleno 2019, século 21, é muito importante você criptografar seus dados aqui no Slackware, tá? Então todas as distribuições praticamente tem essa opção pra você criptografar a sua partição ou seu HD inteiro, no Slackware aqui também tem, então a gente vai usar o Crypt Setup pra isso. Eu vou ser o mais direto possível aqui, galera, tá? Eu vou fazer pela parte do instalador aqui mesmo, tá? Quando você vai instalar o Slackware aí no seu HD, e você pode fazer depois, posteriormente. Você já tem um Home, por exemplo, separado, você pode copiar esses dados pra uma outra partição que não vai ser criptografada, né? Se você não criptografar o HD todo, se você criptografar, você vai ter que copiar esses dados pra um outro HD. Aí você vai fazer todo o processo que a gente vai fazer aqui, a gente vai usar, a gente vai criptografar só o Home e a Swap, né? O arquivo de troca. Depois de criptografar, usou o Crypt Setup bonitinho, e você copia esses dados de volta pra onde tá a partição criptografada. A gente vai fazer aqui do início, desde a instalação, né? No instalador, que eu sempre faço no meu Home. Eu não vou fazer da Raiz porque é um pouco mais complexo, a gente vai fazer em outro vídeo, um vídeo só específico pra Raiz, e a gente vai fazer do nosso Home aqui, ok? Eu vou ser bem direto, totalmente direto, pra você só chegar e fazer o esquema aqui acontecer, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vou botar pra vocês aí o link aí da Wiki, né? Do documento, do Holtuk, que eu me ensino a fazer a criptografia com o Crypt Setup, tá? Eu tô seguindo essa documentação também. Não é uma coisa que eu faço sempre, né? Eu faço sempre quando eu vou fazer uma instalação do Slackware, ou eu preciso criptografar um pendrive, ou um outro tipo de dispositivo, beleza? Aqui a gente vai seguir normalmente com a nossa instalação. A gente vai criar aqui, vou botar 100 GB, vou botar 35 GB pra Raiz, vou botar 60 GB para a Home, e vou botar 5 GB para a Swap, tá? Então, SDA1, Raiz, SDA2, Home, SDA3, Swap. O arquivo de troca, o dispositivo de troca. Dei um kit e beleza, é isso, tá? Agora sim, a gente vai usar, antes de começar o setup aqui, que começar a instalação do Slackware, a gente vai começar a brincar com o Crypt Setup, tá? Vamos preparar a partição para a criptografia, tá? Então, Crypt Setup, "-s", vou botar 256, nem da chave criptográfica, "-y", que ele vai repetir ali pra gente botar o nosso password, a nossa frase secreta, tá? Lux Format, e o device, né? vai botar o dispositivo, "-barra devsda2", aqui no meu caso, que é o meu Rho, então, se você quiser criptografar o TMP e tá separado, você vai botar aí o dispositivo, "-barra devsq", né? Vou dar um Enter, aqui ele tá falando que eu vou perder todos os dados, né? E pra entrar aqui, com o IES maiúsculo, ok? Enter, ele vai pedir a minha frase secreta, meu password, né? Minha senha, vou botar aqui, ele vai pedir pra verificar. Essa é a opção "-y", lá, ele faz isso, tá? Ele pede duas vezes aqui. Já era, tá? A gente fez tudo certinho. A gente pode ver as informações do dispositivo aí criptografado, né? Da partição. Então, Crypt Setup, Lux Dump, barra dev, e a partição. Aqui tá as informações, né? Com a IES256, tudo certinho. É só pra gente ver, pra gente ter o controle. Então, a gente pode usar ali o Lux Dump pra isso, ok? Agora a gente vai abrir a partição, deixar o Device Mark criar ali o dispositivo de bloco, tá? Então, Crypt Setup, Lux Open, o nome aí da partição, barra dev, no meu caso, SDA2, e o nome do dispositivo. O que é esse nome? A gente vai usar pra usar lá no Crypt Tab, depois que a gente vai criar, que é tipo um FS Tab. Então, é muito necessário a gente botar um nome aqui que a gente se lembre, né? Então, na documentação do Slack, no Roll Tool, eles botam Crypt Home, tá? Pode ser assim, pode ser Fernando Crypt, pode ser qualquer coisa aí, tá? Eu vou botar Crypt Home pra seguir a documentação lá, porque é um nome bem adequado também, né? Vou dar um Enter aqui, ele vai pedir o meu password, minha senha, vou dar um Enter de volta, e já era, tá? Já era mesmo. Fechou. Agora a gente pode continuar com a nossa instalação normal do Slackware, tá? Só preciso fazer um ajuste aqui. Ok. Aqui a swap eu não vou adicionar agora, porque eu vou adicionar depois, no final. Ou a gente pode... Não, não vou adicionar agora, porque não precisa, tá? Vamos deixar assim mesmo. Aqui o Target, a gente vai botar primeiro a raiz, 35 GB, vou formatar como em XT4. Ok. Agora a home, então normalmente você botaria o barra dev SDA2. Não faça, tá? Não o faça. Por quê? E você vai perder o seu dispositivo aqui mapeado, criptografado, se você usar o barra dev SDA2 aqui nesse momento, né? O que você vai fazer? A gente vai usar o dispositivo mapeado, tá? O barra dev mapper, cripto e home no meu caso. Tem que usar esse cara. Ah, se eu tiver o TMP, o VAR, tudo aí criptografado. Ele vai estar listado aqui, se você pedir, ó. E aí você vai setando esses dispositivos mapeados. Vou botar aqui o meu home aqui, vou formatar como em XT4 também, tá? Esse passo vai demorar um pouquinho, porque é 60 GB, né? Ok. O ponto de montagem para o nosso dispositivo mapeado, aqui no caso, barra home para o meu caso, né? Vou dar um Enter, ok. E já era, né? Aqui a princípio só tem a nossa swap. Só que a swap ele não precisa botar senha, nem nada. A gente não precisa criptografar e pôr senhas, tá? Só vai botar depois lá no final, no CryptoTab e no FSTab e já era, porque na cada reinicialização ele vai criptografar essa partição, né? Que é o nosso swap ali e não vai precisar de senha. Aqui eu vou dar um continue. Beleza, confirmando os dados do FSTab. Ok. Continua normal a instalação agora, tá? Só esperar. Eu já volto lá no final da instalação, tá? Quando terminar essa telinha aqui. Ele tá pedindo pra reputar. Vou dar um Ctrl-C aqui, tá? Ctrl-C de volta pra sair. Porque a gente precisa ainda, ele tá montado, né? Todo o nosso, o nosso sistema já ele tá instalado e ele tá montado lá em barra MNT, tá? A gente precisa fazer um processo aqui ainda pra concluir o nosso processo da criptografia, tá? A gente precisa primeiramente criar um arquivo chamado Crypt. Crypt Tab, né? Lá em barra MNT, ETC, Crypt Tab. Não, não vai botar um VI, talvez vai. E a gente vai adicionar o seguinte, a seguinte linha aqui. O dispositivo, lembra que a gente criou lá Crypt Home? Crypt Home, espaço, e o ponto de montagem, barra dev, SDA2 aqui no meu caso, tá? E somente isso. E a Swap, Jeff? Como a gente faz? A gente vai adicionar aqui a Swap também, tá? Vamos botar aqui Crypt Swap, o Slacker vai cuidar de tudo o resto, galera. O barra dev, SDA3 aqui no meu caso, né? SDA1 raiz, SDA2 home, SDA3 swap, espaço, noni, e swap, tá? Aqui eu vou dar dois pontos, né? SDA2 pontos, WQ, pra salvar isso aí, e já era, tá? A gente precisa também editar o FSTab, fazendo a chamada correta aqui, tá vendo que ele não tem, né? Ó, barra dev mapper Crypt Home tá aqui certinho, a gente precisa botar da Swap aqui, né? Lembra que a gente, eu preferi fazer manual? Vou fazer manual aqui, mesma coisa, barra dev mapper, barra, Crypt, Swap, a Swap aqui, do tipo, todos organizados, vou tentar botar certinho, Swap, Defaults, 0, não tá indo 0, 0 e 0, tá? SDA2 pontos, WQ, e já era, a gente só dá um reboot aqui, eu acho que vou ter que, eu vou desligar, porque eu preciso tirar o CD, como eu tô no VirtualBox, né? Bota, SDA2, vai aparecer o Lilo ali, deixa eu dar um CTRL C aqui, OK, e ele vai começar a fazer o carregamento, tá? Swap não vai precisar de senha, é, ele vai pedir só a senha aqui do dispositivo, que a gente, criptografou, que no caso foi o Home aqui, né? Eu tô pedindo a senha aqui, né? Entre com o seu password para a barra dev SDA2, eu vou entrar aqui, dar um Enter, se errar ele vai repetir, vai pedir novamente a senha, já vai seguir com o carregamento, ok, ele já montou ali o Crypto Home, e já é, né? Então, olha só, o nosso SDA2 Crypto Home está criptografado, né? Barra Home, e também a nossa Swap SDA3 está criptografada, tá? Então, a Swap a gente não precisa fazer todo aquele processo, né? A gente tem uns processos bem mais seguros, é, que esse processo que eu fiz aqui com a Swap, tá? Eu vou botar aí na descrição, que é um processo bem curto, relativamente curto, e ele, ele é um pouco mais seguro que esse processo que eu fiz, beleza? Então, talvez a gente faça um vídeo aí também mostrando para vocês, mas a documentação do Slack era bem ampla, né? Então, talvez eu nem precise de vídeo, mas eu vou fazer. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, agora é só aproveitar aí a sua criptografia no seu, no seu Home e também na sua Swap, né? Agora já fica bem mais pancada, tá? E não esqueça meus cursos, slackjef.com.br, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí, E aí, O que é isso?